Música Boa tarde, está no ar o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o convênio firmado entre o Sebrae São Paulo e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado. Música A parceria entre o Sebrae São Paulo e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo vai oferecer gratuitamente cursos à distância em plataforma exclusiva para profissionais do setor imobiliário. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, está conosco o consultor do Sebrae São Paulo, Fabiano Nagamatsu. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Fabiano, explica para a gente como é que vai ser essa parceria. Bom, todos nós sabemos que o Cresce, que regulamenta a questão e disciplina a atividade profissional dos corretores de imóveis, dando mais credibilidade e transparência às transações imobiliárias, ele é muito bom na parte técnica, Roberto. Então, ele entende muito toda essa regulamentação, todos os trâmites imobiliários. O Sebrae, ele vem para complementar isso a partir dos cursos de gestão e planejamento, que é aquilo que o Sebrae sabe fazer muito bem, fomentando a questão do empreendedorismo, fazendo com que o corretor de imóveis tenha mais competência, mais capacidade em relação ao empreendedorismo de uma forma geral. Fabiano, e quais são as vantagens que o corretor vai ter com esse convênio? Bom, o corretor, além de poder fazer o curso à distância, então ele pode fazer do seu conforto, do lar, no seu escritório, no momento que ele estiver. Então, tem a questão da conveniência também, ele tem quatro cursos inicialmente, cursos na área de marketing e vendas, administração, empreendedorismo e finanças. Então, de uma certa forma, Roberto, ele busca toda uma capacitação que fecha o ciclo na questão de gestão e planejamento, fortalecendo, fortificando cada vez mais a sua relação com o atendimento ao cliente também. Então, isso mostra uma profissionalização maior, ele pode fazer em qualquer momento, ele vai receber uma certificação, essa certificação, ela vem com a chancela do Sebrae e também do Cresce São Paulo, isso fortalece cada vez mais o seu currículo e para quem está assistindo, o corretor que já está acompanhando essa live, vocês podem estar acessando a partir da semana que vem. Então, essa plataforma já vai estar disponível para que todos os corretores estejam fazendo os cursos. Ótimo, Fabiano, obrigado. O link Sebrae de hoje fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Periscope. Obrigado, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho